Bom pessoal, chegou pra mim o novo MacBook Air Eu vou estar fazendo o unboxing dele aqui pra vocês conhecerem Tá lá a caixa, né? Vamos dar uma olhada Como é o MacBook Air Umas polegadas 4GB de RAM 128GB de HD SSD Ok Vamos dar uma olhadinha na tampa Vamos terminar de abrir aqui Ok Ok Esse aqui é o aparelho Aqui vem o cabo Plug de tomada O notebook Deixa eu deixar ele aqui de lado Cabo carregador E aqui a gente tem Só isso mesmo Aqui não tem mais nada Vamos ver aqui Documentação Vamos ver aqui Documentação Que agora Que agora como ele não tem unidade de CD Ele se faz em caso de Necessitar recuperar o sistema É através do pendrive Né? Os adesivos da Apple Eu pedi também Eu pedi também Junto com a compra desse Do MacBook Tá vindo Tá vindo o Super Drive Que é pra eu ter uma unidade de CD Também Ver se eu consigo abrir aqui Ver se eu consigo abrir aqui Se ele estragar Puxar aqui Tá lá Aqui então Aqui então Temos uma porta USB Saída pra fone Um microfone Conector Carregador Do outro lado Eu tenho outra porta USB E a saída aqui pro Se eu Conectar em Tv HDMI VGA Tem várias portas Que eu posso conectar Nesse ponto aqui Dá pra ver que ele é muito fininho Né? Realmente Baixo aqui Baixo aqui Eleve Tá lá Eu vou Interromper um minutinho A gravação Que eu vou Conectá-lo na Na energia Pronto Agora eu já Conectei a energia Vamos Ligar o aparelho Essa primeira inicialização Ela vai pedir cadastramento Nome de usuário Nome de usuário Senha Ela é mais demorada um pouquinho E Vamos só ver Em que tela que ele vai chegar Tá lá Aqui tá Pedindo pra escolher o idioma Português do Brasil Continuar Continuar Aqui tá Pedindo pra eu escolher O país O Brasil O teclado Escolha Um layout Teclado Bom Esse aqui Estados Unidos Internacional Espero que dê certo Eu não vou fazer nenhuma transferência de informação de outro Mac Eu vou instalar esse aqui do zero mesmo, né? Continuar Continuar Aqui ele tá reconhecendo minha rede Pedindo pra eu entrar com a Com a minha senha Deixa eu Só pra vocês verem, né? Deixa eu entrar com a minha senha aqui Vamos ver se tá tudo ok Continuar Continuar Aqui Aqui tá pedindo agora minhas informações da Apple Tudo mais Eu vou continuar É De Fazer a instalação aqui Essa primeira Instalação do Do Macbook Que vai continuar me pedindo alguns dados pessoais Essas coisas Eu vou continuar aqui Depois eu volto Pra mostrar Quanto O tempo a gente gasta com o boot Quando a gente deixa ele bernando Quanto tempo ele volta pra Pra Ligar novamente Aí eu vou mostrar mais detalhes Tá? Então eu volto depois Mostrando Um pouquinho mais do novo Macbook Air Valeu pessoal Tchau Tchau